Fala galera, olha eu aqui de novo para mais um vídeo no canal e como muitos pedidos vem acontecendo sobre tutoriais de jogadas que eu já fiz durante toda a minha carreira ou jogadas que são específicas minhas, que é o caso da lambreta, da caneta, mas hoje nós vamos começar com a lambreta, vou ensinar para vocês a técnica, como eu faço com velocidade, sem velocidade, com a bola parada, com a bola em movimento, que é o grande diferencial, a minha lambreta sempre é com a bola em movimento. E esse quadro vai chamar Ensina Rei, eu quero que vocês participem muito, que com certeza vai ser muito bacana e quem sabe, cada drible que eu for ensinando, o passo a passo vocês não possam estar fazendo na pelada de vocês, ou quem sabe também futuramente no lado profissional. Vamos lá? Vou começar hoje com a lambreta, espero que vocês possam absorver ao máximo, bora! Então já que é para treinar a lambreta, tem que arrumar alguém para tomar e geralmente o pessoal do profissional não vai querer, então eu peguei o Luquinha aqui do Sub-20 para ajudar a gente. Então Luquinha, estamos ensinando a execução da lambreta e eu vou mostrar agora com tamanho real, uma pessoa real, tanto com a bola parada, quanto com a bola em movimento, para ver essa diferença e a dificuldade. Bora Luquinha, tomar as lambretinhas ou não? Então rapaziada, acho que o passo a passo é, eu como sou canhoto, eu levanto a bola com a minha perna de apoio, que é a minha perna direita, então eu sempre inicio o movimento trazendo a bola com a esquerda ou parada, só que quando eu prendo ela no chão, eu puxo ela um pouquinho acima do tornozelo na perna direita, e com a perna direita eu faço a alavanca de jogar a bola por cima. Então geralmente não tem muito segredo, não tem muita técnica, é mesmo treinamento e juntar o movimento certo no momento exato. E eu tenho essa facilidade de fazer de acordo com a altura necessária. Às vezes o goleiro cai, como tem lances já também, quando eu puxo a bola o goleiro cai, não precisa tanta altura. Às vezes você pega um jogador muito alto, você precisa de altura, então eu consigo controlar bem essa altura, que eu acho que é a grande diferença. Imaginar que tem um jogador de dois metros aqui, ela passa, o meio termo. Então eu consigo ter essa percepção da necessidade da jogada, da necessidade da altura, então dificilmente eu pego um baixinho e dou uma alambreta muito alta. Dificilmente eu pego um alto e dou uma alambreta curta, então eu consigo prever esse movimento, a altura, mais ou menos dessa altura. Eu pego ela aqui, ela vem na altura que eu quero. O goleiro caiu no chão, que é um gol que eu já fiz e vocês vão passar aí. Já é necessário. Um gol que eu fiz contra a Romênia em 2009, que tem esse gol aí, o goleiro ficou em pé e pulou, então vem, não pega. Então eu tenho essa facilidade de prever o adversário e o mais difícil, com a bola rolando, você encaixar o movimento. E ela pode ser meia velocidade, pode ser muita velocidade, eu consigo fazer da mesma forma. Então claro que isso é dom, é técnica, mas tem que ser treinado muitas vezes para que na hora da execução seja feita da melhor maneira possível. Por mais que, ah, mas o falcão é fácil, tem que ter treinamento, você tem que melhorar os seus fundamentos o tempo todo. A habilidade é um dom, mas que você tem que estar aprimorando e treinando todos os dias para que na hora da execução saia da melhor maneira possível. Então claro que eu já errei algumas lambretas durante o jogo, dependendo da situação, a perna mais cansada, a perna menos cansada. Mas o percentual de acerto na execução de qualquer tipo de jogo é alto. Então isso depende e deve muito ao treinamento do dia a dia. Bom galera, e para encerrar, eu vou tentar mostrar para vocês a execução. Coloquei quatro meninos do sub-20 ali, eu vou tentar dar quatro lambretas seguidas para mostrar a perfeição de execução de tudo que eu expliquei para vocês. Mas para isso eu preciso que vocês deem like, que vocês curtam, que vocês comentem. Sempre que eu puder eu vou estar lá compartilhando respostas com vocês, interagindo com vocês. E eu preciso muito que vocês mandem sugestões. Não esqueçam, ensina a rei a hashtag e com certeza a gente vai fazer muita coisa para estar ensinando vocês, tá bom? Vamos lá para o gran finale? Um abraço aí, tá? Curte a gente. Então ó, foi a execução, sem montagem, foi na primeira, para mostrar para vocês que o treinamento do dia a dia é fundamental. Então ó, aproveita esse vídeo, veja a lambreta parada, veja a lambreta em movimento e faça a diferença na sua pelada. Valeu? Ó, de novo, inscreva-se, dê like, compartilha com os amigos, coloque essa hashtag, ensina a rei e com certeza vou estar interagindo com vocês. Valeu? Até a próxima, fui!